Inclusive, aqui, eu vou só revelar um pouco do conteúdo, rapidão, dizendo o seguinte, que uma das propostas que até o Rogério Base, que é um pesquisador da área da comunicação, diz que, para se fazer uma televisão regional de sucesso, você precisa concatenar investimento em tecnologia, técnico, aproximação com a comunidade, você precisa aproximar-se da comunidade, profissionalizar o jornalismo e investir na regionalização. Isso, para ele, é a receita para se conseguir uma boa televisão regional. E a gente vê que há muitas lacunas a serem preenchidas ainda. Então, voltando ao assunto, eu vejo que todas essas experiências me ajudaram e trabalhar nos veículos de comunicação, ter a convivência aqui com os colegas. Eu, aqui na Difusora, por exemplo, desde Master, eu fui do Master. Foi do Master, isso. A reportagem, a apresentação de programas. Então, eu agradeço demais esses lugares por onde eu passei. E hoje eu estou trabalhando na Prefeitura de Caxias, na assessoria de comunicação da Prefeitura, na parte de produção de reportagem, junto com os colegas, e na Guanaré, na rádio e na TV. A TV deve voltar aí em breve, mas hoje na rádio Guanaré, então na Rádio 105. Então, assim, eu vejo que todas essas experiências, e não é fácil você, você e eu sabemos, porque os veículos de comunicação no Brasil, eles, eu falo disso aqui, eles são concessões públicas, mas são administradas pela iniciativa privada. E nem sempre quem está na iniciativa privada é jornalista. E não é fácil você transformar conhecimento em prática. É como aquela história, eu conheço uma emissora de rádio, uma certa emissora de rádio, que ela tem um potencial gigantesco, mas na direção da emissora está um professor de filosofia. Então, é disso que a gente está falando. Então, esse momento aqui e essa obra, ela vem nessa direção também. Ela vem dizer, olha, está sendo feita uma televisão aqui, mas a televisão regional é isso aqui, essa aqui é o que está sendo feito, mas a gente deve buscar também isso aqui. Vamos promover cidadania na TV. Verdade. Como é que cidadania é promovida na TV? Eu estou sugerindo isso aqui na obra. Então, isso aqui é, pode ser, eu faço a pergunta, a nova televisão é regional? Qual é o regional? De que regional estamos falando? O regional que está sendo feito, ele está sendo feito como deve ser feito? Ou a gente precisa aprimorar mais, melhorar um pouco mais o diálogo que o veículo tem com a sociedade? Sim, é atualizado.